Olá, começa agora o resumo da semana aqui pela TVL. As notícias de destaque no Poder Legislativo de Blumenau você vai rever a partir de agora com a gente aqui no resumo da semana que está no ar. Já é lei em Blumenau a garantia de meia entrada em eventos culturais para os professores da educação básica e superior. A proposta de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira foi aprovada pelo plenário da Câmara de Vereadores. O prefeito sancionou a lei e agora então professores têm direito a meia entrada em sessões de cinema, teatro, shows e outros eventos culturais ou de entretenimento exibidos em arenas e casas de espetáculos. Para comprovar a profissão, o professor vai ter que apresentar então algum documento expedido pela instituição de ensino. O parlamentar acompanha trabalho desenvolvido pelos Consegues e a associação que representa as entidades. A associação dos Consegues funciona na base comunitária do bairro Escola Agrícola. Na visita, o parlamentar conversou com a presidente da entidade e também com o coordenador do Fórum Municipal de Segurança Pública. Eles adiantaram o trabalho desenvolvido pela associação, com a finalidade de integrar os conselhos, fortalecendo-os e com isso garantindo mais segurança para a sociedade. São diversos eventos realizados ao longo do ano. Envolvendo todos os consegues de Blumenau, nós procuramos, nós temos aí o projeto Paz no Trânsito Faça a Sua Parte, que no ano passado a gente trabalhou muito a questão do Maio Amarelo, com várias ações em vários momentos, também inclusive envolvendo várias instituições e entidades, mais de 30. Nós temos o BICJAC por uma Vida Sem Drogas, que trabalha com as escolas, palestras e também outros trabalhos voltados à prevenção às drogas. E nós temos aí a participação especial no nosso Podemos Blumenau, que é o movimento da ONU, onde nós temos lá uma indicação no ODM 8, com o item Segurança Cidadã. E nós temos aí o curso de líderes, que seriam melhores líderes, melhores comunidades, através da Fundação Fritz Miller, onde os consegues de Blumenau têm também espaço e estão sendo capacitados. A Conseg hoje surgiu através de vários consegues existentes no nosso município. Hoje são sete consegues, divididos em vários bairros, em várias regiões do nosso município. Há 12 anos atrás esse trabalho iniciou com o Conseg Centro-Leste, reunia-se numa sala do Shopping Neumarket, e hoje temos várias salas, vários projetos, todos organizados através do A Conseg, que, com esse trabalho que também vem realizando o nosso município, já se criou, já teve reconhecimento, através da criação do Fórum Municipal de Segurança Pública, que então traz oficialmente várias sugestões para melhorar a segurança no nosso município. Ainda durante a visita à associação, o parlamentar falou sobre a importância do Fórum Municipal de Segurança Pública. Ele acompanha os eventos e conversou com o seu coordenador, principalmente, sobre os avanços através das discussões com a comunidade. Já se conseguiu, por exemplo, convênio com o governo federal, é uma exigência que se tem o Fórum, se tem o Gabinete de Gestão Integrada, só assim o município pode celebrar o convênio. Já conseguimos, inclusive, de parte material, o convênio do CRAC e também a questão das câmeras, só são liberadas com o funcionamento do Fórum. O Fórum é composto por 35 entidades, entre elas a Câmara de Vereadores, no qual eu a represento, e a importância eu vejo pelo apoio que traz para a segurança pública, não só para a Polícia Militar, como para a Polícia Civil, como para todos os órgãos no geral, desde a falta de iluminação pública em algum local, como também sugere alguma ação para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. E é nesse sentido que o Fórum realmente vai colaborar em muito, e já está colaborando na segurança pública do nosso município, e com certeza vai ser ele que vai estar sugerindo ao prefeito, ao executivo, a criação da Polícia Municipal. Na visita que fez a Associação dos Consegues, o vereador Beto Tribés adiantou que irá visitar todos os conselhos existentes em Blumenau. Não tanto no sentido de fiscalizar, mas sim de reconhecer a existência deles, e até para dar uma divulgação em todos os projetos que acontecem no nível da segurança do nosso município, através dos consegues. O vereador alerta sobre situação precária do vapor Blumenau, e um dos pontos mais conhecidos da cidade, a Prainha. Monumento histórico da cidade, o vapor Blumenau, traz a memória de modais de transporte hídricos da cidade. O vereador Ivan Nates, do PDT, alertou a necessidade de preservar o barco e criticou o abandono. Ao mesmo tempo que a prefeitura de Blumenau gasta milhões de reais com propaganda, aqui em Blumenau, Alemanha sem passaporte, gastamos um monte de publicidade, mostrando que vivemos a mil maravilhas, uma cidade em que se disse hoje aqui, da leite aos porcos, e tão rica que é, nós vimos agora as imagens do verdadeiro turismo que é a cidade de Blumenau. O vapor Blumenau, que já consumiu, há cerca de 10 anos atrás, quase 800 mil reais para sua reforma, está lá nesse estado que vocês veem aí na imagem, e é o retrato do abandono que vive a cidade hoje. Para o parlamentar, o problema está na gestão pública apresentada. O vereador pede a restauração do patrimônio público. A cidade de Blumenau, nos últimos quatro anos, está completamente abandonada de gestão pública. E o resultado é esse aí, as imagens do vapor Blumenau, que é o retrato específico de como estão tratando a cidade de Blumenau. O vereador Ivan Nates também solicitou melhorias na prainha, e disse estar preocupado com a segurança causada pela falta de manutenção por parte do poder público municipal. A prainha abandonada, a gente pode ver que aquilo ali está largado hoje ao consumo de entorpecentes, já foi um espaço de muita atividade cultural, de atividades náuticas. Mas, olhando aquilo, chega a dar uma dor no coração, a gente observar que quando a gente começa a olhar por baixo do que acontece na cidade, o que está atrás da placa, a gente começa a observar que nós estamos vivendo há muito tempo de discurso. Essa não é mais a cidade das flores, essa não é mais a cidade das maravilhas, essa não é mais a cidade do turismo. E nós temos que aprender também que não dá mais para viver da Oktoberfest. Não dá mais. Já estão falando da Oktoberfest do ano que vem, quando, na verdade, nossos pontos turísticos, nossas atrações estão abandonadas, como se pode ver pelas imagens da TVL. Moradores cobram redutores de velocidade em rua do bairro Itopava Central. A área tem escola, creche e posto de saúde. A rua é a pérola do vale, uma importante via da região. É aqui que funciona o Kaique William Theodore Sherman, a escola e o posto de saúde. O movimento de pedestres aqui na região é intenso e os moradores reclamam da velocidade dos veículos. Precisava, nós precisava de segurança, uma lombada ou eletrônica ou uma lombada elevada, desde que ajude nós, né? O pessoal todo está precisando disso. Está demais, a cidade é muito grande, principalmente no final de semana, horas da noite, cavalinha de pau. Alta velocidade, muitos motoqueiros que não respeitam a velocidade, não respeitam a faixa de pedestre. Então nós queríamos umas lombadas elevadas aqui para se manter, porque sete horas da manhã os carros vêm tudo por aqui, deviando da fila lá, aí eles saem lá na Tereza Filho, enquanto estão arriscando a vida das crianças aqui na rua, que os pais vão trabalhar, mandam as crianças para a aula, mas ninguém sabe o perigo que acontece aqui. É uma rua que tem colégio próximo, creches e postos de saúde, então é uma rua movimentada, onde tem bastante famílias transitando. E isso coloca em risco muito a vida das pessoas, né? Então, já houve alguns acidentes graves não graves, mas felizmente não foi grave, e acho que não há necessidade de primeiro acontecer um acidente grave para depois eu colocar uma lombada. O vereador Marcos da Rosa, que mora na região, foi chamado pela comunidade. O parlamentar concorda com a reivindicação, pois convive com este problema no dia a dia. Aqui nós temos um posto de saúde, nós temos a escola, e nós precisamos, em pelo menos dois pontos desta rua, da rua Pérola do Vale, que essas faixas elevadas sejam implantadas. Uma mais próxima da escola e outra mais aqui na entrada, porque infelizmente é uma benfeitoria muito boa, é lógico, essa rua asfaltada, mas propicia a alta velocidade dos veículos e falta um pouco de conscientização, de respeito para os motoristas, então precisamos combater isso através de lombadas físicas ou até mesmo, quem sabe, uma lombada eletrônica. Os pais de alunos e usuários do posto de saúde também reivindicam o benefício. Durante a visita aqui aos moradores da rua Pérola do Vale, o parlamentar adiantou que já encaminhou ao Executivo uma indicação e aguarda uma resposta. Já fiz indicação, já conversei pessoalmente com o secretário de Planejamento, o senhor Alexandre Gevaer, que sempre atende a gente muito bem. Já existe uma programação, inclusive, já existe o projeto, já estão buscando recurso para a implantação de pelo menos 100 lombadas, 100 faixas elevadas em muitas ruas, em diversas ruas da nossa cidade, de acordo com a prioridade, com o estudo técnico realizado pela Secretaria de Planejamento. E agora nós estamos aqui fortalecendo esse pedido, mais uma vez, batendo nessa tecla e pedindo um pouco mais de urgência, porque a comunidade não consegue mais esperar. Infelizmente, motos, carros, andam em alta velocidade e colocam as vidas das pessoas em risco. Teve início durante esta semana a campanha pelo fim da violência contra as mulheres. O Hospital Santa Isabel fez uma ação bem criativa para alertar sobre esse tema. Três colaboradoras da unidade foram maquiadas para reproduzir sinais de violência no rosto. A campanha ainda traz dados sobre a violência contra as mulheres. Os cartazes estão espalhados lá pelos corredores do Santa Isabel. Agora você confere como foram os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. A reunião desta terça-feira da CCJ teve 27 projetos, emendas e vetos na pauta. A maioria recebeu parecer favorável. Foram dez propostas com aval positivo dos parlamentares integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos análise de 27 projetos, alguns encaminhados para a solicitação do parecer jurídico da nossa Procuradoria, outros já retornaram com o parecer, alguns desses foram para arquivos, o que é um projeto que eu considero importante, é o 6727, que dispõe sobre suplementação de recursos para o município, entre eles recursos para a educação, recursos para a saúde e recursos para a Fundação de Desportes, para dar agilidade nos nossos serviços, para dar agilidade nas ações da cidade e atender a população nas suas necessidades. Entre os projetos com parecer favorável, a proposta de autoria do vereador Célio Dias, que prevê a abertura de agências bancárias para atendimento ao público, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. Não tem vício de iniciativa, até porque se aqui nós já determinamos esta casa, o período de que cada um precisa ter o atendimento, com certeza nós podemos aqui também fazer com que nós possamos ter essa uma hora a mais. Eu acho que é importante essa ideia do vereador Célio Dias, e este vereador votou favoravelmente para que tenhamos na cidade de Blumenau, como outras cidades a nível nacional já funcionam dessa forma. No total, foram oito projetos encaminhados para o parecer jurídico. Três matérias tiveram empate na votação, mas com isso seguem o trâmite das comissões. Duas propostas ficaram pendentes e cinco projetos receberam parecer contrário e foram enviados ao arquivo. Nós só podemos mandar para o arquivo projetos que tenham parecer jurídico contrário, então dentro dessa base a comissão trabalha, ela não trabalha no achismo, no individualismo, e sim na visão da constitucionalidade, claro que tomada aqui com base no parecer jurídico dos nossos procuradores. E os destaques da sessão ordinária na Câmara de Vereadores, você confere agora aqui no Resumo da Semana. Ivan Nats destacou a notícia onde Florianópolis aparece como a melhor cidade do Brasil para empreender e Blumenau, município que mais gera empregos. O vereador afirmou que o assunto merece uma reflexão e chamou a atenção das associações empresariais. Para inovar é preciso preencher uma série de requisitos de qualidade de vida, mobilidade urbana, desenvolvimento cultural. Em Florianópolis está no caminho correto da inovação, porque a inovação é o que traz riqueza para a cidade. E ao mesmo tempo nós olhamos as nossas manchetes aqui e nós nos orgulhamos de sermos a cidade que mais gera emprego na região. Na verdade, geramos emprego de quanto? De que salário? Quem a gente atrai para cá? Qual é o nível que a gente quer que a cidade esteja em nível salarial? 574 patentes registradas só esse ano em Florianópolis, enquanto que Blumenau se orgulha de ser a cidade que mais gera emprego de 900 reais. O Demar Becker falou sobre sua participação em diversos eventos esportivos realizados na cidade. O vereador também lembrou o dia do doador de sangue, comemorado nesta terça-feira, 25 de novembro. Já o vereador Célio Dias destacou a participação de Blumenau nos Jogos Abertos de Santa Catarina. O parlamentar parabenizou o atleta Moacir Zimmermann, medalha de ouro nos 10 quilômetros de marcha atlética, e ainda fez referência à conquista do título geral pela cidade-sede. Itajaí se preparou e se preparou muito para isso, investiu muito mais do que nós sabemos que a nossa fundação aqui investiu, mas pelo esforço, uma homenagem pelo esforço de todos os atletas que foram e que deram o suor e sangue pela nossa cidade. Foi uma homenagem, na verdade, para todos aqueles que, assim como os que também já um dia disputaram, assim como o Paulo Zimmer, como o Nilton César Chaves, como o GR, que foram disputar vários jogos abertos. Nós hoje somos donos de 40 títulos e que isso orgulha a cidade de Blumenau e são pessoas que não podem ser esquecidas. Mário Wildebrand comemorou a assinatura de convênios na ordem de 5,3 milhões de reais entre a Prefeitura de Blumenau e o Governo do Estado. São recursos que não vão ser devolvidos, não é financiamento, é a fundo perdido, vai ser destinado para ações especialmente importantes na cidade, projetos que foram discutidos aí com a comunidade. Um deles é 3 milhões para o desenvolvimento do Parque das Itopavas, um parque que vem ao encontro da população da região norte, que vem trazer benefícios para aquela população, que vem trazer qualidade de vida para aquela população, que não vai mais precisar vir ao Parque Ramiro-Hydiger quando esse parque estiver concluído. Além disso, são mais 2 milhões e 300 para obras de pontes e obras viárias. Desses 2 milhões e 300, recursos que vieram de emendas parlamentares, 300 mil da deputada Ana Paula Lima, 200 mil do deputado estadual Gilmarc Nesio e 1 milhão e 700 mil reais do deputado estadual Ismael de Santos, que destinou recursos para atender os projetos prioritários da cidade de Blumenau. A TVL mostra novamente esta sessão ordinária na íntegra, com todas as falas na tribuna e votações no sábado ou uma e meia da tarde. E no site da Câmara de Vereadores, lá estão todos os pronunciamentos dos parlamentares na tribuna. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no resumo da semana também como foi a sessão ordinária da última quinta-feira à tarde. A Câmara de Vereadores analisa projeto de lei que pretende regulamentar o uso de água de poços artesianos. A proposta é de autoria do vereador Beto Tribese e obriga lá o técnico do Samae para que a Prefeitura possa dar autorização para perfurações de poços artesianos. Entre outras regras, a matéria exige cadastro de usuários e empreendimentos com estes equipamentos, além do monitoramento do consumo. O projeto deve entrar na pauta da CCJ nos próximos dias. Resumo da semana faz um intervalo rápido. A gente volta já. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Foram eleitos os novos 15 vereadores mirins para a Legislatura 2015. A eleição foi nas escolas e o resultado divulgado no plenário da Câmara Municipal. Confira agora quem são os novos vereadores mirins. Os novos mirins foram escolhidos entre 95 candidatos de 19 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino. Participaram do processo eleitoral em Blumenau, 4.005 alunos do sexto ao nono ano. Os estudantes que farão parte da Câmara Mirim Legislatura 2015 são Marina Soares Genes, Colégio Castelo. Luana Padilha, Escola Básica Municipal Oscar Ubenhau. Linus Kinner, Escola de Educação Básica Pedro Federsen. Ricardo Souza Júnior, Escola Barão do Rio Branco. Vitor Selenco, Colégio Menino Jesus. Poliana Luísa Silva, Escola Básica Municipal Anne Marie Teixenten. Fernanda Vaz, Escola Básica Municipal Albert Stein. Frank Gorg, Escola de Educação Básica João Widman. João de Souza, Escola de Educação Básica Júlia Lopes de Almeida. William Fernandes, Colégio Sagara da Família. Tamisa Aparecida, Escola Básica Municipal Patrícia Pegorim. Glória Costa, Escola Básica Municipal João Joaquim Fronza. Enzo Rebelo, Colégio Bom Jesus. Gabriel Goulart, Escola Básica Municipal Olga Hudson. e Ana Paula Freitas, Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves. A diplomação dos novos vereadores mirins acontece agora no mês de dezembro e a posse no início do ano que vem. Novos projetos de lei deram entrada na Câmara de Vereadores durante esta semana, durante a sessão ordinária. Entre eles, as propostas do vereador Adriano Pereira, que criam o Novembro Dourado no combate ao câncer infantil e também a Semana de Incentivo à Doação de Sangue. Jefferson Foras quer criar o Dia do Têxtil, além de tornar esta data um feriado municipal. Outra proposta do parlamentar é a criação do Dia Municipal do Comerciante. Também deram entrada nesta semana na Câmara de Vereadores, projetos de lei dos vereadores Antônio Veneza e Célio Dias, ligados a atendimentos na saúde e em agências bancárias. Veneza apresentou uma proposta que trata da prestação de serviço ambulatorial em shopping centers de Blumenau. Já o vereador Célio Dias pretende exigir com uma lei a presença de um profissional de libras para atendimento ao público nas agências bancárias. Essas duas propostas também devem entrar na pauta das comissões permanentes nos próximos dias. Rua Gustavo Zimmermann volta a ter fiscalização com lombadas eletrônicas. A semana iniciou com a fiscalização em lombadas eletrônicas de sete ruas. Agora, já são 28 equipamentos instalados no município. Quem não respeitar o limite de velocidade vai receber a notificação e terá de pagar multa, além de outras possíveis consequências. No dia de hoje, fechamos 28 lombadas. As 10 primeiras, em setembro. E agora, em outubro e novembro, contemplamos mais 18 faixas, que são 28 lombadas, e agora, essa semana, se contempla a parte da Gustavo Zimmermann com a Rua Itajaí. Então, para fechar com as 36 até dezembro, para fazer a parte da fiscalização de trânsito em lumenau, que é a parte eletrônica. Na Rua Gustavo Zimmermann, no bairro Itopava Central, foram instaladas duas lombadas eletrônicas. O vereador Iens Mantal justificou a presença dos equipamentos na via pública. A necessidade foi no sentido de que, pelo menos, dois equipamentos, horas já estão em funcionamento, possam, pelo menos, coibir essa alta velocidade. Os números de acidentes foram muito grandes nos últimos tempos. Isso fez com que todos nós pudéssemos ter aí uma cobrança maior por parte do CITERB, para que esse equipamento possa também evitar com que outros acidentes possam acontecer. E aqui posso-se dar também uma velocidade de 50 quilômetros, que é o suficiente para coibir o número de acidentes já correndo. Iens Mantal lembra que a rua é um corredor de serviço da região. Além do comércio, existem escolas, nas proximidades e pontos de ônibus, onde o movimento de pessoas é grande. Estamos aqui na frente de uma escola já tradicional, aqui o CAIC, que é a primeira lombada que foi colocada, a outra é perto de um ESF, Jackson Car, que também entra e sai muitas pessoas. Faz-se necessário que esses equipamentos possam ser utilizados, não só para o pedestre, mas também em função da alta velocidade, que os motoristas realmente não obedecem o que as placas hoje já constam nas devidas ruas. Infelizmente, não é obedecido. Infelizmente, nós somos obrigados a pedir equipamentos como este. Para esta moradora, a presença das lombadas eletrônicas vai evitar o exagero dos motoristas e trazer mais segurança à população. O lugar, sabe, que já vem mais devagar, não vem mais correndo, como contava, em velocidade alta. É moto, é carro, é desesperador o que estava acontecendo aqui. Então, a gente está muito contente, muito porque a gente pensou que ia até demorar. Ia até demorar, mas não, vem na hora exata. A Câmara de Vereadores votará até o final do ano o orçamento do município para 2015. A Câmara Municipal de Blumenau deve votar até o final de dezembro a Lei Orçamentária de 2015. Antes disso, passa pelas Comissões de Finanças e Constituição e Justiça para análise e possíveis emendas à Lei Municipal. O diretor financeiro da Câmara de Blumenau lembra que a lei rege o orçamento de Blumenau para o próximo ano. A peça orçamentária é um projeto de lei, é um conjunto de documentos que envolvem o orçamento propriamente dito do governo do município. Ele começa com a elaboração e estima-se a receita em todos os seus níveis, inclusive com a previsão de receitas advindas de convênios e, eventualmente, de leis que possam alterar, diminuir ou aumentar as receitas. E, com base nisso, então, depois elabora-se as despesas. Então, o projeto se chama Estima a Receita e Fixa a Despesa. O projeto agora tramita nas Comissões de Constituição e Justiça e Finanças. Emendas são analisadas para que a proposta possa ser colocada em votação. Já recebemos o mesmo, já analisamos, já recebemos emendas, já analisamos as emendas. Ele está tramitando, já foi encaminhado para a Comissão de Finanças, mas, cada vez que recebe uma emenda, ele volta para esta emenda ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, de acordo com as emendas que são feitas pelos vereadores ou pelo líder do governo, pode haver retorno ou, se não, ele vai adiante na Comissão de Finanças e, depois, então, segue para o plenário para ser apreciado pelos vereadores e ser votado. O orçamento ainda está em debate, está na controladoria da Câmara, para observação com relação às exigências mínimas constitucionais de investimento em educação, saúde. E está tramitando, normalmente, aqui a peça orçamentária. Com relação ao PPA, da mesma forma, o PPA está seguindo os seus trâmites dentro das comissões. Nós já recebemos oito emendas parlamentares com relação ao PPA. Algumas que dizem respeito aos salários de servidor público, outras que dizem respeito à ampliação de investimento da escola pública de educação de trânsito e também do fundo municipal para reaparelhamento do patrimônio histórico. Segundo o presidente da Câmara, a apresentação e votação da peça orçamentária do próximo ano não passará da primeira quinzena de dezembro. A peça originária e as emendas que foram apresentadas, a previsão é que o orçamento deblumenal para 2015 neste momento ele ultrapassa aos 2 bilhões e 300 milhões de reais divididos entre os vários programas e os vários projetos. No entanto, a finalização vai depender ainda do encaminhamento que está sendo dado e das possíveis emendas ainda apresentadas. Ainda na tarde de ontem, recebemos a oitava emenda no orçamento, que é a emenda para proteger as entidades de utilidade pública no município de Blumenal. E a nossa previsão, não é a previsão, é a necessidade de votarmos o orçamento até a entrada do recesso. Ou seja, antes de votar o orçamento, a Câmara de Vereadores não pode entrar em recesso. Por isso, a nossa previsão é até o dia 15 de dezembro termos o orçamento votado na Câmara de Vereadores. Carlos Braga Miller foi eleito nesta semana presidente da Amp. A eleição foi na última quarta-feira. Braga Miller é o novo presidente da entidade e tem como vice o atual presidente Carlos Pintarelli. A chapa foi única e teve consenso da categoria. O mandato da nova diretoria da Amp é de dois anos. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que prevê mudanças na emissão de fumaça dos ônibus de Blumenal. A proposta de autoria do suplente Diogo Santos garante a instalação de canos de descarga direcionados para o alto, com saída de fumaça acima do nível do teto, diferente de veículos da frota atual. Ainda foi aprovada uma emenda de autoria do vereador Jens Mantel que estabelece o cumprimento da regra conforme a renovação da frota do transporte coletivo. Usuários do transporte coletivo, falando nisso, pedem ativação de um ponto de ônibus na rua Arnoldo Remer. Depois do fechamento para a reforma da ponte da rua Arnoldo Remer, moradores aqui da região têm que andar quase dois quilômetros até o ponto de ônibus mais próximo. Os usuários não têm mais acesso à antiga parada e o CETERB não deu outra opção aos moradores que querem uma solução. Para nós foi muito ruim, porque primeiro nós vinha de lá de cima, nos tantinhos a gente estava de lá já no ponto, né? Agora não, nós temos que dar essa volta toda de lá do trevo, vir até aqui, chegar daqui, voltar lá de novo no ponto, lá em frente ao salão, depois voltar todo esse pedaço de novo e subir ou por aqui que é o morro e por lá é pior ainda, né? Eu moro aqui na Arnold, né? Então tem que dar todos os dias para poder ir no centro, resolver problemas, tem que dar essa caminhada tão longa, né? Infelizmente, essa é a nossa maior dificuldade. As senhoras que vêm ali do morro, do luteamento, elas têm que dar mais ou menos um quilômetro e meio a dois para retornar, para depois ir para casa. Então se a possibilidade de fazer um ponto de ônibus aqui, para nós seria muito bom. Acontece então que a gente tem que dar essa volta toda, como os outros falaram, né? Saltar lá e voltar esse trajeto todo. Se tivéssemos um ponto de ônibus aqui, seria bem melhor. Porque até que o ônibus chega lá, eu já estou lá naquela outra curva, né? Porque mora a rua Arnoldo Rema mesmo, né? As outras moram ali no morro. Então para nós seria isso aí, um ponto de ônibus aqui, uma paradinha para a pessoa embarcar e desembarcar, estaria resolvido. A comunidade chamou o vereador Zeca Bombeiro e mostrou o problema. O parlamentar adiantou que é necessária a implantação de um ponto de ônibus aqui na região. O problema aqui é gravíssimo, Marcão, até porque a comunidade, quando ela quer entrar na Arnoldo Remer, não tem mais o ponto aqui na frente da Remer. O ponto tem, mas a ponte está interditada. Então a comunidade tem que saltar lá do outro lado da BR-470, antes do posto Ipiranga, e por sua vez andar mais de um quilômetro para chegar onde era o ponto antigamente, para depois se deslocar até sua residência. O ônibus até passa por aqui, mas como não tem ponto, o motorista não pode parar para atender os usuários. Durante a visita do vereador, ele adiantou à comunidade, que estará encaminhando proposições ao CETERB, solicitando a instalação do ponto de ônibus aqui, o mais rápido possível. Vou fazer uma indicação com o líder do governo, com o vereador César Sim, em conjunto, para que aqui debaixo do complexo viário do Badenford, certo, aqui debaixo da passarela, seja colocado um ponto de ônibus. Só um ponto, não precisa nem abrir com o Marcão, que já tem o complexo viário. E aqui sim, o ônibus já é obrigado a parar, a comunidade saltaria aqui, iria se deslocar à sua residência. A família faz apelo para conseguir doador de medula óssea para o menino aqui de Blumenau. Sentado no banco, na Casa de Apoio Neoplasia de Blumenau, jogando e encontrando diversão, o pequeno Lucas Eduardo Pisque, de apenas 3 anos e 4 meses, é uma das milhares de pessoas no Brasil que luta contra a leucemia. Seu caso foi descoberto em janeiro deste ano, quando os sintomas da doença deram os primeiros sinais. E ele, neste momento, para a cura dele, ele precisa do transplante de medula. E daí a gente está fazendo campanha para encontrar um doador. Com a intenção de conscientizar a população sobre a importância de doação de medula óssea, os pais do menino Lucas, Isolete e Osmar, estão buscando auxílio para iniciar campanhas para doação. A gente está pedindo para o pessoal, quem quiser tentar ajudar o Lucas, que vai ao Emosc para fazer o teste, para ver se é compatível com o Lucas. Quem puder ir ao Emosc para fazer o examezinho de sangue, lá, pouco sangue, que tira, que a gente ficava feliz, se achava um doador para o nosso filho ali. Os interessados em fazer doação da medula óssea devem se encaminhar até o Emosc de Blumenau e ter entre 18 e 54 anos completos e ser saudável. Serão coletados 5 ml de sangue de uma das veias. O sangue será tipado no sistema HLA. A classificação da medula será registrada no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. Será verificada a compatibilidade da medula com a do paciente necessitado para ver se há possibilidade de transplante. Caso o doador seja compatível, outros exames serão necessários, motivo pelo qual o cadastro precisa ter as informações sempre em dia. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, solicitou apoio da comunidade para ajudar o menino Lucas. Através da TVL a gente gostaria de fazer esse apelo. Esse apelo a todos que estão acompanhando a nossa programação e que puderem ajudar a família do menino Lucas, ajudarem o menino Lucas, essa família que é de Timbó e está fazendo acompanhamento também aqui na Casa de Apoio aqui na nossa cidade e que precisa fazer o transplante de medula. Então você que puder ir até o Emosc e também se colocar à disposição e fazer um teste para ver se você é compatível ou não, faça esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor para também ajudar a salvar essa vida e a salvar o menino Lucas. O vereador Ivan Nats apresentou dois projetos de lei nesta semana. Um deles autoriza a circulação de táxis nos corredores de ônibus. Permissão é das 5h30 às 8h da manhã e também das 5h30 às 8h da tarde, às 8h da noite, além de estar com passageiros. Outra proposta de autoria do vereador Ivan Nats pretende regulamentar a velocidade máxima de todas as ruas de Blumenau. A ideia é de 60 por hora em todas as vias, com exceção da via expressa, 80 por hora, e locais também de maior movimentação de pessoas, que aí é 40 por hora. Os projetos devem entrar na pauta da CCJ também durante as próximas reuniões. A seguir, as últimas informações aqui no resumo da semana. É um instante, nós já voltamos. Amor, capacete. Não vou longe, não. Ande sempre protegido pra valer Porque na moto o para-choque é você Tranquilice, sua mãe, sua mulher Por mulher não se discute, eu sei bem como é que é Valeu, amor. Use equipamentos de segurança e evite transitar entre os carros. Motociclista legal é motociclista consciente. Sem costura! Que fofo! O Bispo Dom José Negri será homenageado numa sessão solene na Câmara de Vereadores. O requerimento é de autoria do vereador Mário Ildebra. Dom José Negri tem 55 anos, nasceu em Milão, na Itália, e está aqui em Blumenau desde 2009. O religioso vai deixar a cidade no final do ano após ser anunciado como bispo coadjuntor da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. A homenagem na Câmara de Vereadores vai ser no dia 12 de dezembro, às 7 horas da noite, no plenário. O PROCON de Blumenau agora pode firmar termos de ajustamento de conduta com empresas para exigir o cumprimento do direito do consumidor. A possibilidade foi aprovada pela Câmara de Vereadores após votação de um projeto de autoria do Executivo que altera a lei existente sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Pelo texto da nova lei, nos taques o PROCON poderá agora estabelecer multas para empresas que descumprirem alguma determinação. E uma audiência pública na Câmara de Vereadores nesta semana discutiu mudanças na educação infantil. A audiência pública foi realizada com o plenário da Câmara completamente lotado. O encontro foi sugerido pelo presidente Wanderlei de Oliveira e pelo vereador Jefferson Fordes e serviu para o debate e esclarecimentos sobre os impactos na população de Blumenau com as mudanças no atendimento às crianças de 4 a 5 anos na educação básica a partir do ano que vem, conforme a Lei Federal 12.796. Resolver esse impasse, esse corte dessas vagas que vão atingir 2 mil famílias, são pais, são mães que precisam das vagas para que esses estudantes, para que essas crianças permaneçam na escola, não tenham o seu emprego comprometido. Enfim, chamamos a audiência para resolver esse impasse e para ficar claro que não existe lei federal alguma que determine que a criança deva ficar apenas 4 horas no período escolar. Muito pelo contrário, o Plano Nacional de Educação estabelece como método o ensino integral. A lei federal determina que todas as crianças sejam matriculadas na educação básica a partir dos 4 anos, em 2016. A intenção da Secretaria Municipal de Educação é atender as crianças do pré-escolar com 5 anos, ou que completarem essa idade até 31 de dezembro do ano que vem, em turno parcial. Agora, a partir do ano passado, com a obrigatoriedade dos pais terem que fazer a matrícula, Então, nós tivemos que fazer uma avaliação da rede, já que Blumenau é uma das poucas cidades que atende a educação infantil 90% em tempo integral. Nós tivemos que avaliar como nós íamos dar conta de manter esse número tão elevado de crianças em tempo integral e, ao mesmo tempo, universalizar a educação infantil. Então, optamos em atender o que a lei prevê, no mínimo, 4 horas no formato de educação e garantir 100% de oferta a todas essas crianças de 4 e 5 anos. Sueli Adriano, presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público de Blumenau, avaliou a decisão da administração municipal como um retrocesso. Blumenau é, e sempre foi, nos últimos anos, um ícone na educação, um exemplo para muitos municípios, não só do estado de Santa Catarina, mas como do país. A gente tem levado para fora daqui os nossos modelos de educação infantil e de atendimento. E não é só do cuidar, é do cuidar, do educar. E o que a gente percebe agora, a decisão do governo municipal, essa decisão é um retrocesso para a sociedade como um todo. O resultado e os encaminhamentos da reunião foram comentados pelo presidente Wanderlei de Oliveira e pelo líder do governo na Câmara, vereador César Sim. Nós trouxemos o assunto à Câmara de Vereadores e aquilo que foi possível ser encaminhado. Passamos a responsabilidade, a comissão de educação desta casa, que vai reunir, vai ampliar, vai reunir os demais interessados, encaminhar em reuniões um pouco menores e comunicar à cidade de Blumenau o que se consegue avançar no sentido de garantir a educação para as crianças de 4 e 5 anos, inclusive a partir de 2015, como direito, não como mercadoria, para evitar os transtornos que esta medida do governo vem trazer, se for implementada efetivamente a partir de 2015. Tem-se a lamentar de que transformaram a audiência pública num palanque político, de discurso demagogo, enganando as pessoas. Ninguém fez sugestão absolutamente nenhuma. alguns vereadores que não falaram é que sugeriram essa comissão para que pudesse dar o primeiro passo no sentido de se buscar uma sugestão. Agora, não se pode é utilizar um assunto tão importante, tão sério, para fazer palanque político, como foi feito. E as pessoas que ouviram quem falou devem ter tirado essa conclusão. Nós temos que acabar com essa forma politiqueira de usar assuntos sérios, como é a creche, como é a educação, para fazer discurso demagogo, como foi feito aqui nesse plenário, na noite de hoje. TVL reprisa a audiência pública na íntegra às 9 horas da noite deste sábado. Casa de Apoio dá assistência e auxilia crianças e famílias que convivem com o câncer infantil. O vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, esteve na Casa de Apoio de Neoplasia Mielo Meningocele. A casa atende crianças e adolescentes, portadora das doenças e suas famílias, oferecendo ações de apoio e orientações. A gente tem atendimento de fisioterapia de segunda a quinta-feira, são 8 horas por dia. Então a gente atende de 30 minutos a 45 minutos, dependendo do caso de cada criança. As mais graves sempre têm mais enfoque na fisioterapia. E é bem gratificante estar atuando nessa área, porque a gente vê como eles são gratos também por todo o nosso trabalho, e o nosso envolvimento, a gente se torna amigo. É muito gratificante. A gente atende crianças e adolescentes com câncer, mielo-meningocele, paralisia cerebral e síndromes raras. Daí a gente faz o primeiro contato, geralmente o hospital nos avisa, a gente vai ter o hospital, conhece a família, faz daí já um cadastro, e a gente procura, a partir dali, conhecer as demandas que a família apresenta. Além de atividades físicas, a entidade também oferece ensino de música, informática, reforço escolar e também apoio jurídico às famílias. Dona Mariusi traz o seu filho Yuri desde 2012, quando foi diagnosticado com osteossarcoma, um tipo de tumor maligno nos ossos. Para a mãe, a entidade presta um apoio fundamental para o trabalho de tratamento do filho. O atendimento sempre foi ótimo. Temos aqui a psicóloga, temos assistente social, temos o professor de música, temos a fisioterapeuta Mariana, que desenvolve um bom trabalho com todas as crianças, sem contar o acolhimento, né? Porque muitas vezes, quando você tem um filho doente, o que falta para nós, pais, é acolhimento, é o entendimento da doença, é o conhecimento da doença, que a gente recebe um bom atendimento no hospital. Mas quanto lá no hospital, quando a gente vai para casa, a gente não tem amparo. E a casa de apoio nos dá esse suporte. Não diferente a história do menino Lucas, de apenas três anos. Lucas é morador de Timbó, e junto com seus pais, enfrenta a batalha contra a leucemia. Ela apoia nós nesse momento difícil. Eles ajudam a nós na campanha com a medula, no nosso caso. Em tudo que a gente for preciso, a gente entra em contato com a casa e apoia, eles vêm nos ajudando. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, solicitou apoio à comunidade para ajudar o menino Lucas. Através da TVL, a gente gostaria de fazer esse apelo. Esse apelo a todos que estão acompanhando a nossa programação e que puderem ajudar a família do menino Lucas, ajudarem o menino Lucas. Essa família que é de Timbó e está fazendo acompanhamento também aqui na casa de apoio, aqui na nossa cidade, e que precisa fazer o transplante de medula. Então, você que puder ir até o Emosc, também se colocar à disposição e fazer um teste para ver se você é compatível ou não, faça esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor para também ajudar a salvar essa vida e a salvar o menino Lucas. A Oktoberfest deste ano teve lucro de 1 milhão e 700 mil reais. O superávit foi 60% maior que 2013. A festa gastou 13% a mais que ano passado, mas as receitas também aumentaram em 19%. Segundo a organização, o dinheiro agora que sobrou deve ser investido na licitação de um centro de eventos e também na Vila de Natal. Acompanhe agora como foram os trabalhos da Comissão de Finanças. A reunião foi da Comissão de Finanças. Doze projetos de lei e emendas estavam na pauta. A maioria recebeu parecer favorável. Foram oito propostas que seguem adiante. Entre elas, emendas ligadas ao orçamento do município para 2015. O orçamento apresentou várias emendas e o que eu gostaria de destacar é a aprovação da emenda no valor de R$ 400 mil, que transfere esses valores da Secretaria de Obras para a Secretaria de Serviços Urbanos, que tem a obrigatoriedade ou ela pode estar investindo nas praças públicas do nosso município. E é justamente R$ 400 mil direcionado para a implantação de uma praça, de um parque de lazer no bairro do Tribés. É um apelo da comunidade e o Poder Legislativo que tem compreendido esse apelo, tanto é que aprovou nesse momento. Também foi aprovado pela Comissão de Finanças o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Veneza, que dispõe sobre o pedido de desligamento do hidrômetro do Samae. Passou ainda a proposta do vereador Célio Dias para aumentar em uma hora o atendimento ao público nos bancos. Um projeto de lei foi encaminhado para parecer jurídico, uma emenda recebeu parecer contrário e duas propostas ficaram pendentes para novas análises. Entre elas, o projeto do vereador Antônio Veneza, que trata da emissão de receituários e requisições médicas e odontológicas nos postos de saúde. A proposta é que as receitas médicas e as solicitações de exames, todas elas sejam digitalizadas e impressas. O projeto é bem interessante, nós entendemos que realmente é necessário e as unidades de saúde passam por um processo de informatização. O problema é que não tem como de imediato implantar isso no município, então nós estamos retirando o projeto até para discutir com o vereador, autor. A ideia é que isso realmente se efetive, mas nós vamos precisar de um prazo para o município poder se adequar. Isso tem que estar previsto na lei. E o trabalho dos vereadores em plenário, você acompanha agora na reportagem de Vilmar Minosso. Na sessão ordinária desta quinta-feira, a pauta foi invertida. O grande expediente iniciou com a discussão e votação do projeto de lei complementar que institui o estatuto e o plano de carreira para os servidores do Magistério Público Municipal. O estatuto foi ampliado, foi melhorado. Eu sei que nós temos muitos desafios para fazer ainda com relação a vantagens para o servidor público, especificamente para o professor, que é a classe que a gente entende que tem que ser a mais valorizada em todas as categorias públicas. E esse projeto de lei trouxe algumas vantagens em diversas categorias, mudou o enquadramento, trouxe alguns atrativos para a carreira do professor público municipal. O objetivo do governo, certamente, é atrair novos professores para o quadro, porque nós sabemos que há uma defasagem, há um desinteresse dos alunos acadêmicos e na carreira. O projeto de lei complementar 1380 estabelece requisitos e critérios da avaliação especial de desempenho do servidor para fins de estágio probatório e do processo de exoneração. Já o projeto de lei complementar 1381 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Acredito que esse projeto vem sim contemplar não só o anseio daquele que presta essa grande folha de serviço à nossa cidade, mas também o respeito pelo qual em nenhum momento outro prefeito em tão pouco tempo encaminhou aqui este projeto que visa atender e contemplar em todos os anos este anseio. E por isso, estamos muito felizes nesta tarde de poder aprovar este projeto também com interesse coletivo da nossa cidade, mas principalmente do nosso servidor da nossa cidade. Os vereadores acataram também o veto total ao projeto de lei complementar 1379, que dispõe sobre imóveis tombados pelo patrimônio público. Foi um acordo feito entre os parlamentares, então nós fomos contra o veto do executivo, até porque é um projeto que nós temos que dar explicação para a comunidade. É um projeto muito importante que o poder público tem que recuperar os imóveis tombados pelo patrimônio histórico, aqueles que têm condições, aqueles que não há condições, tem que realmente é demulir, demulir para que a cidade não fique aí numa situação como está acontecendo. Muitos prédios antigos, nós temos aqui justamente ao lado da casa legislativa um prédio que está colocando uma imagem negativa para a cidade, e nos bairros não é diferente. Nos pronunciamentos, o vereador Oldemar Becker chamou a atenção para a fiscalização nos carros abertos que transportam a figura do Papai Noel. O CETERB vai fiscalizar e vai multar os Papai Noel que estiverem em cima de carroceria. Então a gente se preocupa, a gente se preocupa dos dois lados. Uma, que os Papai Noel não vão mais poder fazer aquelas suas alegrias de criançada em cima de carros abertos, vendo, jogando bala e som de Natal, alegria da criançada. E outra, que se tiver um Papai Noel vai ser multado. Então eu gostaria de quem pudesse, que tiver um jipe, que o Papai Noel vai sentado com cinto de segurança, ou que tiver um bug, que o Papai Noel também vai sentado com cinto de segurança, para não acontecer esse risco e não deixar esse espírito de Natal se acabar. Sobre a sessão ordinária, a TVL mostra novamente esta reunião na íntegra neste domingo a uma e meia da tarde. Sempre é bom lembrar que no site da Câmara de Vereadores você encontra todas as falas dos parlamentares na tribuna. O resumo da semana está ficando por aqui. A gente lembra que todas as informações também da Câmara de Vereadores de Blumenau estão lá na internet onde você vai encontrar ainda todos os programas aqui da TVL com os principais destaques do Poder Legislativo e claro também o dia a dia da nossa comunidade. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você, bom início de semana também já e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.